Temos aqui um sistema de equações e pedem-nos que determinemos x e y. O mais fácil a fazer, visto que ambas as equações estão resolvidas em ordem a y, é dizer, se y é igual a isto e também tem de ser igual ao lado direito desta equação, por que não usar o facto de terem de ser então iguais uma à outra? Outra forma de ver isto é, se y é igual a isto tudo aqui, é isso que esta primeira equação nos diz, e se temos de encontrar um valor de x e o valor de y que satisfaça ambas as equações, por que não substituímos isto por y? Se o fizermos, o lado esquerdo da segunda equação fica menos 1 quarto de x mais 100, e isso será igual ao lado direito. Vou usar a mesma cor. É igual a menos 1 quarto de x mais 120. A primeira coisa a fazer é passar todos os termos com x para um dos lados da equação. Se quisermos eliminar os termos de x no lado esquerdo, passá-los para o lado direito, o melhor a fazer é adicionar 1 quarto de x a ambos os lados da equação. Vamos fazer isso. Adicionamos 1 quarto de x aqui e 1 quarto de x aqui. Talvez já estejam a pressentir que estamos perante algo sinistro. Vamos lá ver. No lado esquerdo da equação ficamos com 100. No lado direito acontece o mesmo. Menos 1 quarto de x mais 1 quarto de x cancelam-se e ficamos apenas com 120. Isto, como sabemos, não pode ser. 100 não é igual a 120. Deu uma equação impossível. 100 igual a 120. Isto significa que este tipo de sistema não tem solução. Não tem solução. Sabemos que não tem solução porque, para que tivesse, estes dois números teriam de ser iguais um ao outro. E não é o caso. Se olharmos para a equação original, talvez nos salte à vista o motivo porque não tem solução. Ambas as equações, se as virmos como retas, têm exatamente o mesmo declive. Têm o mesmo declive, mas têm ordenadas na origem diferentes. Se fizéssemos um gráfico aqui, no instante, este é o eixo dos y e este é o eixo dos x. y e x. Neste primeiro gráfico, a ordenada na origem é 100. A ordenada na origem é... Vou fazer um pouco mais abaixo. Suponhamos que o 100 é aqui, intercepta aqui e tem um declive de menos 1 quarto. Talvez seja mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Esta é a primeira reta. A segunda, vou fazê-la à cor de rosa. y é igual a menos 1 quarto de x mais 120. A ordenada na origem é aqui, no 120, mas tem o mesmo declive, menos 1 quarto. O declive da reta é mais ou menos assim. Como veem, não há nenhum ponto com coordenadas x e y que satisfaça ambas as equações. Podemos ver ainda de outra forma. Pegamos em x, multiplicamos-lo por menos 1 quarto e adicionamos 100. Isso dará y. Aqui, pegamos no mesmo x, multiplicamos-lo por menos 1 quarto e adicionamos 120. E isso terá de ser igual a y. A única forma de isso ser verdade era 100 e 120 serem o mesmo número e não são. Então, este sistema jamais terá solução. Estas duas retas nunca se interceptarão, uma vez que têm o mesmo declive e são, portanto, paralelas. Estas duas retas nunca se interceptam.